Se Marte e os outros planetas são redondos, por que só a Terra é plana? Olá, eu sou a Amanda, eu sou doutoranda em Astrofísica na USP e eu vim aqui responder algumas das dúvidas de vocês do universo, das estrelas e tudo mais. Eu tava aqui de boa e minha mãe chega falando pra eu ir ver o céu porque as estrelas estavam andando. Fui rindo pensando que ela estava bêbada já, mas estavam mesmo. Por que elas estavam andando, não sei. Bom, a questão é que as estrelas, elas andam? Elas andam. Mas imagina só, as estrelas estão muito, muito, muito longe. Então elas podem ter uma velocidade absurda que pra gente, a gente não vai conseguir perceber durante uma noite que as estrelas estão andando. O que provavelmente você tava vendo era a Terra girando. A gente tá girando, as estrelas estão lá praticamente paradas pra gente e como a gente tá girando, parece que elas estão girando. Por que as estrelas tão piscando? Que estranho! A questão é que as estrelas, se você estivesse lá na frente da estrela, coladinho nela, ela não está piscando, ela tá lá brilhando que nem o Sol brilha pra gente. A questão é que a luz das estrelas, pra chegar até a gente, ela tem que passar pela atmosfera. E ela passando pela atmosfera, ela acaba sendo perturbada e daí dá essa impressão de que ela está piscando. Você pode ver, por exemplo, que os planetas, eles não piscam. Porque a área deles é maior, então eles não sofrem tanto essa perturbação da atmosfera. Então se você vê uma estrela e ela não tá piscando, provavelmente é um planeta. Tava ouvindo uma conversa sobre signos. Será que se atualizar a astrologia com o que a astronomia já achou, daria pra fazer previsões maiores do que a personalidade e como vai passar seu dia hoje? Eu queria fazer uma ressalva primeiro. Que existem astrologias e astrologias. Existe astrologia de, por exemplo, povos antigos, de povos nativos aqui da América, por exemplo, que é um conhecimento que merece ser guardado, merece ser estudado. Agora, aquela astrologia que fala, Ah, porque você nasceu em abril, você vai, sei lá, ter certos traços de personalidade. Isso não tem nenhum respaldo científico. Então o que a astrologia faz, ela pega as posições dos planetas, as posições dos astros, tipo Mercúrio, sei lá, Marte, Retrógrado. Existe isso daí. Só que a astrologia, ela meio que coloca um significado em cima disso, que não tem nenhum respaldo científico. Se os planetas são redondos, por que que não chamam redondetas? Desculpa a piada, mas por que todos são redondos? Alguém sabe? Eles são redondos por causa da gravidade. A gravidade é forte o suficiente para forçar que eles fiquem esféricos. Por isso que os planetas são redondos. Existem vários objetos que não são redondos. Por exemplo, os objetos do cinturão dos asteroides. Eles têm formas esquisitas. Um dos pré-requisitos para você ser considerado um planeta é você ter gravidade o suficiente para ser um corpo esférico. Onde começou tudo? O que tinha antes do Big Bang? Nada. A ideia do Big Bang é que o próprio espaço-tempo surgiu no Big Bang. Então não faz um sentido a gente falar o que tinha antes do Big Bang. Não dá para saber. Existem algumas teorias de que talvez existem vários outros universos, cada um teve o seu Big Bang e... Tudo bem, mas são coisas bem teóricas que não dá para a gente ir lá e investigar e provar. Pelo menos por enquanto vai saber. Eu acho muito inválido o argumento de que Plutão não é planeta só porque ele é anão. Um humano anão então não é gente? Preconceituosos. Concordo, adorei. Adorei essa pergunta. A questão de Plutão é que a nossa definição de planeta teve que ser atualizada. Lá na órbita de Plutão nós temos vários objetos que são meio parecidos com Plutão, no sentido do tamanho deles. Então daí o que os astrônomos fizeram foi meio que dar ré e olhar de novo qual seria a definição de um planeta. E a definição de um planeta agora é um objeto que orbita uma estrela, que ele é esférico por causa da gravidade, e que ele limpa a órbita dele. Agora Plutão, a órbita de Plutão é muito suja. Então ele é esférico sim, ele é órbita uma estrela sim. Só que ele não conseguiu limpar a órbita, então agora ele é um planeta anão. Por que não podem dar nomes de boa para asteroides em novos planetas? Tem que ser sempre esses nomes que parece que alguém está dando cabeçada no teclado, tipo T4Y8HTG. A questão é que tem nomes e nomes. A gente tem nomes que são nomes antigos de estrelas, por exemplo, Betelgeus é um nome muito antigo, Sirius é um nome antigo. E a gente tem nomes de catálogos para essas estrelas também. Por que a gente dá os nomes assim e a gente não dá um nome bonitinho para cada um? Porque senão ia ficar muito confuso. Como é que eu vou saber que, sei lá, você está falando a estrela Bob? Tá bom, onde fica a estrela Bob? Esse nome não me diz nada. Esse nome vai ficar muito difícil para você catalogar com a quantidade de estrela que existe. Para onde vamos quando o Sol morrer? Para o céu, para o inferno, né? Se você acredita nessas coisas. Bom, o Sol vai morrer daqui muito, muito tempo. Primeiro ele vai se expandir, e daí ele provavelmente vai englobar a órbita da Terra já, e a gente já vai morrer. Mas assim, provavelmente a gente já vai ter morrido muito antes do Sol morrer, e eu acho que a gente tem bastante tempo para fazer várias coisas ruins acontecerem até lá. Eu gosto que o meu conhecimento como astrônomo só é valorizado pela minha família quando alienígenas aparecem. Acabei de falar 15 minutos no telefone com o meu tio sobre ovnis do Pentágono, e tive que explicar para ele que aliens não transmitem Covid. É, gente, tem muita gente que acha que astrônomo lida muito com aliens e essas coisas. E, para falar a verdade, tem astrônomos que lidam com a vida fora da Terra, né? Mas realmente, é porque alien é muito legal. É uma ideia muito legal. É claro que as pessoas querem discutir, não querem saber se você estuda aquela estrela que está lá, 80 parsec está aqui, que não faz nada. Eles querem saber dos aliens, porque seria muito mais divertido se um alien vier a esparar aqui do que se a sua estrela tiver uma pequena erupção. Qual a cor do Sol? Essa é um pouco capciosa, sabia? Porque o Sol, ele não é de uma cor só. Ele vai emitir em vários, a gente chama de comprimentos de onda. Cada luz, cada cor tem um comprimento de onda diferente. Então, ele vai emitir um pouquinho na cor vermelha, ele emite um pouquinho na cor azul, um pouquinho na cor amarela. Ele emite mais, o pico dele, na verdade, é no verde. Mas como ele emite em todos esses comprimentos de onda diferentes, todas essas cores diferentes, no total, a gente vai ver ele mais branco do que qualquer outra coisa. Se Marte e os outros planetas são redondos, por que só a Terra é plana? Que coisa, não? Que estranho! Por que os dois planetas são redondos e a Terra não? Vai ver porque a Terra é também, né? A gente tem foto do espaço, a gente manda foguete para o espaço, todo mês quase sai um foguete daqui. A gente tem um monte de coisa em óbito, tem gente que vai e que volta. Você quer que eu faça mais o quê? O que mais dá para fazer para convencer essa gente? Não sei. Adorei! Astronomia é muito legal, né? Porque tem tantos tipos diferentes de perguntas que as pessoas podem fazer, eu acho incrível. Astronomia é uma área linda, gente. Podem vir, é muito legal. Ela é uma das mais inclusivas da ciência, eu acho. É uma área muito, muito grande. Só não pensem que vocês vão ficar olhando o telescópio, porque isso realmente não acontece, não. Então, a Astronomia mexe muito mais com o computador do que vocês imaginam. A gente tem que programar muita coisa, muitos códigos. Então, geralmente, a gente está pedindo dicas de Python um para o outro. A Astronomia mexe muito mais com o computador do que você faz. É um aspecto que você faz. A Astronomia mexe muito mais com o computador. E aí Legenda Adriana Zanotto